Está no ar mais um Visão Técnica, programa de análise técnica do InfoMoney. Eu sou Thiago Salomão e tenho hoje comigo aqui Leandro Martins, nosso analista da Valpires Corretora e o primeiro colocado no ranking InfoMoney de carteiras recomendadas. E aí Leandro, tudo bom? Tudo bem, cara? Como é que você está? Tranquilo. Tranquilo, Leandro, mais uma vez na liderança do ranking de carteiras recomendadas. Era bom que nosso time estivesse na mesa, né Leandro? Vai chegar lá. Nosso Palmeiras está... Ano que vem a gente ganha tudo. Com aquela arena nova lá vai ganhar tudo, né Leandro? Bom, vamos falar de mercado, que é isso que importa hoje. O Ibovespa mais uma semana negativa, mas o grande destaque ficou mesmo com as ações da Vale, da Petrobras. Tiveram uma sexta-feira muito triste, abrindo uma hora e meia de atraso, com uma forte queda. E por outro lado, as ações da Vale também tiveram um movimento bem baixista, embora nessa sexta-feira a gente viu uma sobrevida boa no fechamento, né? E o Leandro também vai analisar as ações que vocês pediram através do visão técnica arroba infomoney.com.br. Bom, vamos partir primeiro para o Ibovespa, Leandro? Vamos lá. O que a gente visualiza? Um zigue-zague baixista, já há alguns meses. Tivemos no curto prazo aqui um repique interessante de alta, que a gente até utilizando esse pavio dá pra identificar com um mastro, tá? Olhando só a terciária, que é aquela de curto prazo, dá pra visualizar aqui um mastro. E aí, pesou uns seis pregões de alta, começou a pesar, chegou a ter seis pregões de correção, batendo aí uma paralela da LTB. Então, LTB aqui, a gente coloca como essa fronteira da correção saudável, tá? Faz uma quantidade simétrica da correção até ultrapassar um pouquinho, põe uma paralela. Você vê que hoje atingiu o pavio. E uma fronteira saudável dessa correção em bandeira, além de você ter uma contagem meio que simétrica e parecida, é você pegar do início ao final do movimento e ver se está indo em busca de uma correção média de 50%. Se o papel está bom, para um pouquinho antes, cerca de 40%. 38,2% com a Fibonacci. Ou um pouquinho mais, que você vê que o pavio foi nessa fronteira. Se fecha abaixo dessa última fronteira de correção saudável, tende a mirar o fundo principal, tá? Então, ainda está numa possibilidade de retomada. Então, eu visualizo para a semana que vem uma possível alta. Seria importante romper a máxima do candle de hoje. Temos num candle de fechamento dessa sexta praticamente um martelo. É um pouquinho de pavio superior só, mas nada demais. Psicologicamente, temos um martelo. Foi interessante essa retomada durante o pregão de hoje. O índice futuro estava caindo 2, fechou aí praticamente estável. Então, fechando, rompendo acima dessa máxima de hoje, na próxima segunda-feira, o que a gente tem como perspectiva? Buscar novamente o teste nessa LTB aqui. Essa LTB nos últimos pregões de correção. E aí, um fechamento acima dessa LTB nos sinaliza uma bandeira de alta. Replicando aqui esse primeiro mastro, que é uma alta aproximadamente aí de uns 12%. 6 mil pontos ali de alta, né? Do 48 para o 54, né? Perfeito. Então, o que a gente começou um pouco pessimista essa sexta-feira, com a Petrobras demorando para a negociação, caindo na abertura cerca de 5%, a gente teve um fechamento melhor, um pouco menos pessimista. E, graficamente, a gente tem uma sinalização de possível retomada. Fez um martelo. Pode retomar o teste nessa LTB do canal corretivo da bandeira de alta. E aí, pensando um pouquinho mais de médio prazo, um bom teste vai ser essa LTB da tendência agora secundária, né? A gente estava analisando o terciário. Vamos dar uma olhadinha um pouco na secundária, no zig-zag. Podemos desprezar esse pavio, tá? Colocamos aqui onde tem mais toques. Esse pavio primeiro é pego, esses dois aqui a gente despreza. Então, coincide com o topo deixado, a LTB. Então, na minha opinião, para quem pensa em se posicionar um pouquinho a médio prazo, um bom teste vai ser nessa região aí dos 50 e 5 mil pontos. Região da LTB e um pouquinho acima do topo deixado. Então, o primeiro teste agora é a máxima de hoje na segunda. Depois, fechar acima da LTB do canal corretivo, sinalizando uma bandeira de alta. E aí, por fim, romper a LTB e esse topo deixado, onde dará uma ótima sinalização. Próximos objetivos no Ibovespa seria essa região de congestão aqui, 58 mil e 200. E depois, eu entendo que possa sim buscar o topo principal em 62 mil pontos. Isso aqui é o Ibovespa à vista, tá, pessoal? Não confunda com o índice futuro, os valores não vão bater exatamente. Bom, legal a sinalização que você deu que o mercado pode estar formando uma reversão, uma volta para a tendência de alta, com essa formação de bandeira, batendo na retração de 61% do movimento de alta entre a reeleição da Dilma e a semana passada, retrasada. Perfeito, isso. Mas, se o movimento de baixa continuar? Aí, um fechamento, né? O que, na minha opinião, não está tão provável. Provável sim tentar essa retomada, mas um fechamento abaixo deste último nível de retração de Fibonacci, 61,8 da alta, aí tende a mirar os 48 mil e 800 e aí continuar essa tendência de queda. Dá para colocar uma paralela da SLTB que eu coloquei de médio prazo, que é o zig-zag, a gente chama de tendência secundária, tá? Então, acompanhar aí um canal de baixo, tá? Fechando abaixo, buscar este fundo e buscar novamente aí a paralela desse canal de baixa no Ibovespa. Mas, na minha opinião, o cenário está mais para alta já para a semana que vem. Legal. Estou antecipando um pouquinho, tá? Não é certo. Quem é trade, opera, tem que operar na confirmação. Confirmação seria romper a máxima de hoje, depois fechar abaixo, acima do canal corretivo, e depois verificar se vai romper os 55 mil pontos. Legal. Bom, vamos partir para a Petrobras, então? Vamos lá. Petrobras que teve uma sexta-feira, até teve uma recuperação entre a abertura e o fechamento, né? É, preenchendo o gap de abertura quase na totalidade, pelo menos parcialmente, que sempre é interessante o papel com liquidez. Quem faz day trade não pode desprezar os gaps de abertura e hoje deu uma boa oportunidade. R$12,90 para R$13,30, que chegou a negociar, é um belo trade de compra. Lembrando que segunda-feira tem vence de metipções, né? Sim. E para o mercado de, principalmente para a Petrobras e Vale, a liquidez é bem forte, né? Sim, com certeza. Bom, mas como é que está o cenário da Petrobras aí para a semana que vem, após mais uma semana de queda? Ela acaba de perder uma congestão para baixo, tá? Então, para quem pensa em comprar, só se ela voltar a atuar dentro dessa congestão. O cenário ideal seria romper para cima essa congestão, tá? Até porque o potencial de alta, olhando graficamente, é alto. Foram 40% de queda e 20 pregões. Então, muita coisa. E a gente sabe que o mercado é zigue-zague, né? Nada cai para sempre, nem nada sobe para sempre. Tem um zigue-zague. E para cima é um cenário interessante, porque nós temos um gap ainda parcialmente aberto, um outro gap bem significativo aberto e outro mais acima, tá? Só que essa perda para baixo da congestão sinalizou queda. Vamos torcer para que retome aí esse canal e rompa para cima. Senão, se renovar a mínima deste candle, não sendo um gap de exaustão, um gap deixado hoje, aí o investidor tem que estopar, se já não estopou. E quando eu voltaria a comprar? Se ao menos atuar novamente dentro do canal de congestão? Na minha opinião, o interessante mesmo seria romper para cima esse canal de congestão, romper aí a região de 15, 30, mais ou menos. Mas você está traçando um cenário para caso a Petrobras volte a subir. Sim. Caindo, você não vê a entrada na ponta vendedora? Talvez buscando os fundos de março? Que seria mais ou menos... 11,80. 11,80, 12 reais. Tem até um espaço relativamente bom, né? Sim. A operação tem um retorno muito mais atrativo para cima. Sim. Mas para baixo talvez... O meu receio para baixo é que o potencial de ganho já não está tão alto quanto um possível stop caso venha uma notícia que mude o cenário e o papel abra subindo 10%. Com a volatilidade presente nos últimos meses em Petro e com essa queda de 40%, não será nenhuma surpresa que achem uma notícia positiva para realmente balançar com o mercado e o papel abra subindo 10%, né? Quanto que é o objetivo aqui de ganho em uma possível venda? Cerca de 10%. E eu não estou vendo com pouca chance não de ter um gap de alta forte para compensar todas essas quedas. Então, na minha opinião, ficar vendido num papel que caiu 40% em 20 pregões se assumiria um risco muito alto para pouco objetivo de ganho. E querendo ou não, a Petrobras é uma ação que tem reagido muito forte a surpresas, né? Sim. E querendo ou não, o fim de semana pode ser tempo demais para vir algumas surpresas que podem jogar a ação para cima. Sim. Eu acho que ficar posicionado na venda em Petrobras depois de cair tanto é arriscado. Você está com uma baixa e pequena relação risco e retorno. Bom, vamos dar um intervalo? Próximo bloco a gente analisa as ações da Valeas que vocês pediram através do e-mail visãotécnica.com.br Fique ligado.